Deixa, deixa cavala os cavalos no si Então deixa cavala os cavalos no si Vem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Vai no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Então deixa cavalar os cavalos no si Vai deixar cavalar os cavalos no si Então vai no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Vai no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Aê Douglas, esse é o Douglas Sem pena, sem massagem, a duro Deixa cavalar os cavalos no Si Deixa cavalar os cavalos no Si Então deixa cavalar os cavalos no Si Os cavalos no C, tão bem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Cima de mim, 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 cima de mim Aê Douglas, esse é o Douglas, sem pena, sem massagem, é a tua tá Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado